É, a cidade tá limpa cara, se eu for olhando, já tô com o meu lit aqui pra raitar, peguei ele em fino, mas a cidade aqui tá limpa, então, dá pra gente ir tranquilo. Se eu seguir a rua lá no final, a gente tá no final do mapa, tem um celeiro, e é lá que a gente vai raitar, tô com mais titã escrenada, eu peguei no meu esconderijo, eu nem farmei não, tá? Ah, como o hype tá chegando, então, vou gastar a lute, não vou farmar mais, tô com um explosivo e aí, mais titã escrenada, lute ó, eu vim só com o básico mesmo, pra gente conseguir raitar ali, pelo que eu vi, é uns 4 ou 5 portão, ou mais tá, minha fome tá ok, Eu não era nem pra me traçar essa comida, mas eu trago, porque se chover, a gente vai se molhar e perder muito nutriente, né? Tá, deixa eu aplicar a epinefrina. É a última epinefrina, mas tá perto também, então, qualquer coisa que a gente farma ali, sinestock, aquela área de acampamento que tem ali. Eu já tinha olhado, tá, então, eu deixei fechado, eu acho, ou aperto, não lembro. Deixa eu aperto. Então, pode ser que, se tiver fechado, é porque tem player, se tiver aperto, pode ser que não passa nem. Eu já raitei pra esse aqui, muito tempo atrás, mas eu não sei se eu tô 5, 9, 7, 8. É, tô igual. Ah, velho, poderia ter como passar. O cara faz isso justamente pra gente ficar na expectativa, cara. Incrível. Mas não tem como passar, não. Tá vi... não, acho que nem se eu tivesse tido esse porquê aqui, ó, tá numa coelha. Como é que ele pega o pixel? Ah, tem como. Tá diado, tá danificado. Cara, é difícil pro... olha lá, o pixel. Tá danificado. Não tá pressionado, é porque se tem loot. Tá, vai, tá por trás. Por trás a gente tem um cover. Tá. Cara, eu não sei como é que o áudio vai ficar, viu, então, deixei nos comentários. O pé é ruim. Ocorre. Só correr. Caiu a primeira parte. Aqui, ó. A arma. A parte... Ah, esse aqui não é portão. Trolei. Carregar. A gente vai continuar atirando. Se aparecer por aí, a gente já tá com... Falando bem. Cara, pode se sentar a hora, velho. Eu tô no servidor oficial, viu, gente. Se não, o swipe tá chegando, eu vou castar o loot pra lá. E eu vou mostrar o meu esconderijo. Eu vou mostrar o meu esconderijo. Eu vou mostrar o meu esconderijo. É, poucos dias. É, antes o swipe tá. Ou depois o swipe. Por quê? Porque senão os caras vão lá e vão roubar, né. Tem muita craça. Como eu fui com... Granada. Na real, pô, não. Foi de explosivo. Cara, tomei conexão instável na hora de armar explosivo. Explosivo completo, tá? Vem aqui pro cara Cara, se procurar o explosivo aqui, eu vou ficar triste Tá, aqui tem como passar, eu acho Tem hora que o controle buga, saca? Aí você tem que armar Porém, eu não recomendo armar, tá? Que de vez quanto o jogo buga, você perde o explosivo Tá, temos granada ainda Na real, eu acho que eu trouxe muito loot Já abriu Deixar aqui, deixa eu só terminar de clicar Queria aproveitar e falar pra vocês que eu tô no canal secundário, tá? Link tá na descrição Tá saindo o Fittiti Tarkov Meu progresso, né? No hype inteiro E também foi saindo o Fittiti Scan lá, tá? Ah, Seventies, Two Days, já tá saindo Então quem pode tentar a força lá se inscrevendo Eu vou acreditar em ser muito Quem não for inscrito no canal aqui também, se inscreva, né? Já deixa o like aí pra apoiar Terrinha Nossa, o tanto de caixa lá, véi Muita caixa E aqui também tem caixa Tá Caraca Já vamos repor o que a gente gastou Contagem 4 tá boa Uh, isso aqui tá Isso aqui É o mouse Itaús Felizmente Étio Comita não está de boa Étio Uu 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 Não, eu não fui pegar mais sementiu, não Uu Uu Tente eu quero Opa, tóxica Mais um controle Munição Hum Kit Vamos levar Qualquer coisa eu descarto Supressor é bom Outra é muito sensível Uh Uu Fixa Toca Mais bala Cara, tem muita bala aqui Oh, não trouxe O girafo tinha que entrar com outra mochila, velho Eu vou focar só no principal Botando mais uma olhada Rápido Tá, vou tirar isso aqui Tem a KM Aqui é perto de Tif Estarear Novaia Petrovica Então Cai muito a L-Crash Pelo meio Pó Ah, isso aqui é de Claymore Tá, que até Uh, o granado Até as panelas aqui Eu pego na Cara, não quer pegar Ó Caraca, eu vi que de verdade Tá, vai full pra cima Tá, vai Quero encher Essa que a gente Vem Não tem espaço Pra M4 Nossa Fica mais Ah, tô acertadinho Ah, meu Deus Que isso Que isso, velho Mano Guarda Isso Que isso Cara Que que foi isso Mano Alcult errado Não está certo Eita Cara Que viagem foi essa, velho Eu não escutei passo nenhum 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 Alc Mais um pendido Tentando entender O que que foi Que explodiu Olha isso, mano Nossa Que tamanho Talvez eu levei M4, tá Talvez Não vou prometer Já só um peixe Cara Que viagem Olha como é que a gente ficou Caraca E quem tá com granata não Eu não vi passo lá fora Tipo Acho que foi algum tipo de bug Não sei Teasy, né Teasy Cara Pra mim Ficar ruim Tipo assim Não sei não Caraca Olha o tanto Que fala, velho Caraca Caraca O que que aconteceu Caraca Ah, M4 Cara Aqui essas caixas arruinou É, só isso Bora Cara Eu tô muito ridículo Olha isso Não tem ninguém Vem, velho Foi algum tipo de bug Tinha trap Eu não vi Estranho, cara Fechado Eu vou subir Pra ver Se a gente vê alguma coisa Mas Não trouxe morfina Trouxe morfina Rascou Rascou Ah, cara Não é player Se tivesse player Eu tinha morrido Já Ah, demora pra subir Acho que era trap Algum tipo de trap Algum tipo de trap Algum tipo de trap Tá Cara, eu Vou ter que esperar Minha vida subir Não tem como eu ficar Movimentando assim não Eu vou subir Eu vou pegar sentido O acampamento de mira ali Que tem um hospital Ali pode ter Morfina Mas lógico Eu vou tropar meu loot Tudo, né Eu vou ir só com Colete lá Ah, cara Sacanagem Bom, eu vou tentar chegar lá Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se eu morrer Eu coloco aí no vídeo No final Mas Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu Se inscreva no canal